Fala família do canal Mundo dos Luke, tudo bem com vocês? Pois bem família, aqui quem fala é o Júlio Alves, criador do canal Mundo dos Luke, família É isso mesmo que vocês estão ouvindo, as mais vidáveis de José Rodrigues de Jesus Estado de Pernambuco, Cidade Caruaru, uma das maiores feiras de carro Tanto particular como a céu aberto, meu filho, olha aí Chama que é sucesso, vem-se embora, comprar teu carro aqui Conhecer a princesinha do Agreste, Cidade Caruaru é show de bola, família Aqui você encontra hotel aqui a partir de 150 reais, tá? Hotel aí para 3 pessoas, 3 vezes e poucos reais e assim por aí vai Depois a gente vai fazer vídeo aqui no nosso canal Sobre as partes e hotéis aqui de Caruaru, um pouco da culinária Para vocês conhecerem a culinária nordestina, vocês que estão em outros países Quero agradecer aí a todos que estão se inscrevendo no canal Agradecer a meu amigo Geógio da Esquina Veículo Que fortaleceu o canal aí com o telefone novo Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem top em HD É por causa aí do nosso amigo, a gente fechou parceria Ele abençoou o canal com aí um telefone novo, novo Esqueça tudo e lembrando, família, que o nosso canal também está fechado em parceria Com a Vargas Gentes, família, é isso mesmo Nós somos representantes agora da Vargas Gentes, fechamos parceria em breve O nosso canal está lançando a marca MD Look, camisa 100% algodão A poeira vai tampar, o negócio está ficando bom Graças a Deus, graças a vocês aí que estão acreditando no nosso trabalho aqui pelo nosso canal E se vocês quiserem conhecer a Vargas Gentes, 0819-9294-0985 Fala comigo que eu vou mandar as cores aí do short Mauricinho Que a Vargas Gentes agora está seguindo a tendência de moda Short Mauricinho em Ninho, PMG e GG Chama que é sucesso, fala comigo, 9294-0985 E vamos pegar preço de carro aqui na Juver Rodrigo de Jesus Chama, rapaz, depois do regional, chama Eita, alegria, o povo está alegre ali, chama Tem que andar assim, alegre Então, família, vai mostrando para vocês aqui, do lado de fora Já é tarde, família, e está assim, é tarde, tá? Essa hora não era para estar assim, não Ele está cheio de carro aqui Mostrando para vocês aí, um pouquinho Chama o papai que é sucesso, família E a gente vai começar aqui, olha que coisa linda Esse carro aqui, família, mecânico, não gosta desse carro Eu não sei porquê Diga aí nos comentários porquê mecânico não gosta desse carro Sabe porquê, família? Porque ele não quebra Eu já vou deixar o número do proprietário aqui, família, para vocês Está 0819-91467227-2010 Olha que coisa linda 2010, o proprietário está aqui do meu lado Mostrando para vocês aí Inteiro, banco em couro Compretaço de tudo Show de bola Todo revisado, o dono está falando aqui, família Show de bola Então, família, a feira de carro aqui Você adquire o seu carro tanto dentro, né Que as pessoas, assim, para poder entrar dentro da feira Tem que pagar uma taxa, tá, família? Tem que pagar uma taxa Uma taxazinha aí Mostrando para vocês aqui Tá, família? Parte de trás aí, família, do carro Para vocês verem Então é isso aí, família Show de bola Corolazinho, família XEI XEI Está inteiro Todo revisado, tá, família? Você já vai comprar um carro revisado Esse Corolla é show, família Corolla é show Automático Automático Show de bola Olha aí, família O carro está inteiro Inteiraço, inteiraço, inteiraço Banco em couro Olha que coisa linda, família Olha isso aqui Eu gosto de filmar aqui, família Para as pessoas tenham uma sensação já Como vai ficar na frente do carro Família, a gente tenta trazer o melhor conteúdo aqui para vocês Eu quero pedir até desculpa às vezes De a gente não poder trazer para vocês o melhor conteúdo Porque a gente está se organizando Show de bola aí O stepzinho aí Todo cravadinho o carro, família Todo cravado Olha que coisa linda A gente vai dizer o valor dele agora, tá? Vai dizer o valor dele agora para vocês O valor dele, guerreiro, está de quanto? 47 mil O motor é o que? O motor é o que? Dois 1.8 1.8 1.8 1.8 47k Então vocês vão ligar aí, família Para adquirir Esse Corolla Qual é o seu nome, guerreiro? Josivan 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 Josivan, está aí Vou mostrar para vocês ali, família Vou mostrar para vocês aqui um carrinho aqui Show de bola Que ano é ele? 96 97 Todo cravadinho Todo cravadinho Deixa eu mostrar aqui para vocês, família Olha Olha aí, ó Não tem amarração Não tem arame Não tem fita durex no motor Show de bola A poeira tampa e ninguém vê, papai É sucesso total Vem-se embora O maior feirão de carro Céu aberto aqui da cidade de Caruaru Cadê o dono? Cadê ele? Vem cá, papai Chama Diz aí o ano Já falou O ano é? 97 97 1.0 1.0 Motor caladinho 4 bico Motor caladinho 4 bico O carro está no teu nome Está no nome da minha esposa No nome da tua esposa Pronto Quem tem carteira digital É rapidinho Passou para lá Botou para cá A poeira tampou Amanhã já estou botando a placa Mercosul já Amanhã já vai para a placa Mercosul Melhor ainda, papai Deixa eu mostrar esse carro aqui Interior, família Show de bola aqui, ó Placa Mercosul já vai ficar Olha o estado de conservação do bichinho Show de bola Tá? Está pedindo quanto nele? Estou pedindo 10 10 conto Família, e o estado de conservação dele está bom, tá? Olha aqui, ó Eita, papai Lá estaria show de bola Olha, família Rodazinha de liga leve Rodazinha de liga leve Os pneuzinhos Show, viu? Ó os pneus Show de bola Mostrando para vocês aqui A parte de dentro, família Olha lá, ó Chama que é sucesso, meu filho Cola lá no meu canal Que tu faz sucesso Cola aqui, ó Olha aí, ó Ele vai ligar Liga lá Liga lá Liga a máquina mortífera, meu filho Liga Eita Eita Olha Ah, meu filho Tá caladinho 10 cá, família Diga aí Se o preço tá doce ou tá salgado A turma já sabe aqui Mas tá bom, viu, família Tá bom Número pra contato, papai 81982 96 1253 Chama Fala com Alexandre Eita Chama Alexandre Testado, papai Já tem preço Tem preço, é? Eita Olha, pronto A poeira vai tampar agora Chama, papai Ele vai dar um desconto aí É 10k Não é palavra de rei, não, né? Então, pronto Deus abençoe, viu Sucesso aí na vida Deus abençoe Segue, né? Segue Acompanho direto Obrigado mesmo Dá um apoio lá Porque Dá uma análise boa pra gente lá Obrigado Deus abençoe, viu, Guilherme Que Deus possa realizar Sessões, seus projetos Nunca desista, viu Nunca desista, seus sonhos Às vezes a pessoa Vende um carro Pra quê? Pro carro de projeto Projeto O cara tá projetando Vou vender o carrinho É um meio De você ganhar o dinheiro É um meio De você se locomover Mas é pro projeto Projeto que você tem Eu dou essa palavra pra você Eu tô sentindo aqui Nunca desista dele Mete lá E escreve no canal Chama, papai Que é sucesso Bota pra poeira tampar Existe de Jesus, irmão Olha, acabou Olha aí, ó Já tá olhando aí, ó Delegado da Polícia Civil Aqui chegou A poeira tampa Esse é atestado, viu Chama, papai Valeu, guerreiro Então, guerreiro Chama É isso aí, família O cara pode desistir do sonho, não O cara pode desistir do sonho Tá desistindo da vida Então, família Essa é a feira de carro Mostrando só um pedacinho Aqui pra vocês Tá de conta esse bichinho? Eu não tô vendendo ele, não Tá não, né Tá não Então, chama Que é sucesso, pai Tá bem, família É tarde Olha como tá a feira de carro aqui Tarde É tarde E olha como é que tá ainda A feira de carro O cara botou aqui, ó Um cinco, cinco Então, família Mostrando pra vocês Olha que coisa linda ali Aquela caminhoneta lá Laranja Só mostrando pra vocês Tá de conta, abençoado Esse bichinho Quinze mil O que é que eu posto aqui no canal? Não, né Obrigado Bora, chama Vamos aí na correria Olha aqui, ó Canal Tá aí, ó Feira Amauri, feira de carro Chama Esse é testado Pode se inscrever lá Meus inscritos, todos se inscrevam E o pessoal que tá acompanhando aí o canal do Mundo dos Looks, né É Não é inscrito ainda Tem muita gente, né, Julio Acompanha o nosso canal E não se inscreve, né Pessoal Meu irmão Às vezes a gente tem dez mil Quinze mil visualização Aí você vai olhar lá Na quantidade de inscritos De quinze mil É cem e cinquenta E vocês não sabem o que trabalho dá aqui Julio, na verdade A gente gostaria de estar aqui Porque nós estamos aqui, né É Mais uma outra opção Que a gente teria Era estar onde nessa hora? É em casa É porque a gente ama, né A gente gosta Lembrando que o canal XRE Garage XRE Show de bola, viu, família O canal dele aí Garage XRE E canal Feiras de Carro Pode entrar aí Que o cabo é testado É, deixa ele, galera Estamos juntos, ó Chama, meu filho Deixa o dedo no like Chama Valeu, tamo junto Então é isso aí, família Fica aí, gente boa Aqui é ponto vender Aqui é ponto vender É ou não é? É ponto vender Olha aí, ó Chama Eita, papai É sucesso Então, família É isso aí Esse carrinho A gente vai mostrando aqui Olha aí, ó Tá de quanto? Cinquenta e três carros Que ano é ela? Já foi filmada aí, viu Que ano é ela? Olha você Oitenta e seis Show de bola Tá aí, ó Show de bola A gente só tá mostrando aqui A boniteza da bichinha, né Essa bichinha aí, meu filho Isso é relíquia Olha aí, ó Motor MWM Família, isso aqui Isso aqui é raridade Olha isso aqui, família Deixa aí nos comentários Se você já andou Numa bichinha dessa No Cito Na versão Pau de Arara É ou não é? Cito Pau de Arara Versão Pau de Arara É isso aí Eita, Deus abençoe Qual é a sua graça? É a sua graça Deus abençoe a sua vida Seu Edson Deus abençoe a sua vida Que Deus possa realizar Seu sonho Nunca desista Desista não Bota pra poeira tampar É verdade É, chama Que é sucesso Deus abençoe Família, hoje o vídeo é assim Nesse modelo Diferente O vídeo é diferente A gente vai mostrando aqui Eita, seu Edmundo aqui E aí, seu Edmundo Tudo bom Tem carro pra vender? Esse aqui Seu Edmundo é testado Que ano é esse, seu Edmundo? 2007, 2008 Só tem direção hidráulica Mas o resto tudo tem Topado Deixa teu número aí logo Que eu vou mostrar ele aqui É o 08191063946 Deixa eu mostrar ele aqui por fora Aqui, família Olha aqui, show de bola Olha, os carrinhos do seu Edmundo É show, viu família Olha aí, chama que é sucesso Mostrando pra vocês aqui Celtazinho arrumado Tá Celtazinho arrumado, família Olha aí O vídeo hoje é nesse modelo, papai Cravadinho, hein Seu Edmundo Vou abrir que você vê Eita Abre aí, abre Abre, abre Tudo original Olha isso aí, meu filho 2007, 2008 2007, 2008 Meu filho, não tem ar Eu pego lá, peguei Aí vê, seu Edmundo Deixa eu dizer um negócio aí Aí vê o cara Abre o motor do carro Quando o cara pensa Que é uma cerca de arame Farpado, né? É arame amarrado É uma bagaceira Fita durex Fita silver tape Mas aqui não Todo seladozinho Todo cravado, família Todo cravadinho Não tem direção hidráulica O resto é manual O resto é reserva Agora diga aí Quanto é, senhor Edmundo, o valor desse carro? 23,500 Tô pedindo 23,500 Inscreva aí no canal Show de bola Família, deixa eu dizer um negócio aqui, ó Deixa eu dizer Você comprando um carro do senhor Edmundo Você não vai ter dor de cabeça Eu digo que eu garanto, viu? Todas as pessoas que compram carro do senhor Edmundo Vou dizer outros aqui Senhor Edmundo Miltinho Tem outros ali Seu Benilson Tem seu Geoge Essa turma é turma boa Que você não vai ter dor de cabeça na hora da compra do carro Chama, vamos embora, papai Chama Hoje o vídeo é diferente Chama Chama Vai com som, né? É, tem um módulo Eita, mãe Meu Deus O cara já vai Já vai bolando, né? Esse é bom os cababóizinhos, né? Que gostam, né? Valeu, senhor Edmundo Deus abençoe, viu? Liga aí Chama Aqui é sucesso Família, a gente vai filmando aqui Tá? Família, lembrando Que a gente tá aí Representando a empresa Vargajins, tá? 081-9 Se você quiser conhecer os produtos Da Vargajins Short Mauricinho Agora A gente tá representando a linha De Short Mauricinho 081-929-409-85 Chama que é sucesso Mostrando pra vocês aqui, ó Já é tarde Mas olha o movimento Da feira de Carrainga Ó, uma hora dessa Uma hora dessa Uma hora dessa Hoje eu vou fazer vídeo diferente, família Às vezes os caras não gostam Aqui em filme Mas o cara pelo menos pergunta, né? O valor Aí você vai ter uma noção De preço aí Que você vai vir aqui Já sabendo aí É... Diferença se tá doce Se tá salgado Se tá caro Se tá barato Aí você Ajunta tudo, papai Então, família Quero agradecer o carinho Olha a DG lá O DG tá pegado O DG tá pegado Nas filmagens Então, essa família É a feira de carro aqui Cidade Caruaru Estado de Pernambuco Então, é isso aí, família Esse aqui É o canal mais testado de carro Você quer ver carro aí Naquela qualidade De divulgação Tá aqui, ó DG Fotos e Filme Chama Pessoal, obrigado aí Pelo apoio aí Meus inscritores Se inscreve no canal do DG Aí é testado Aí eu garanto E você que tá assistindo aqui O canal do Amigo A gente tá ao vivo Tá, chama A gente tá ao vivo aí Chama aí Pessoal, você que assiste aqui O canal do Amigo E ainda não se inscreveu Toma a sua decisão Agora Te convida aí A se inscrever aqui embaixo Ativa o sininho Pra receber todas as notificações Seu amigo aí é um guerreiro Batalhador E com certeza O canal só tem a crescer Com a sua ajuda Tá certo? Graças a Deus Vamos soltar vencer Vamos se inscrever Compartilhar os vídeos aí E obrigado Por estar participando aqui Do seu canal A satisfação Tu é testado DG Tu é o cabo A gente aprende contigo Tu é Deus abençoe Tamo junto Valeu gente Família A gente vai mostrando aqui Família Pra vocês aqui A feira De carros e motos A gente vai finalizar O vídeo Por vídeo Não ficar tão grande Família Vai subindo aqui Pra vocês terem uma ideia Olha isso aqui Tem aqui Esse bichinho aqui Show de bola Olha isso Celtazinho Ano 2007 Completo Tá? Número na tela aí Família 0819 9634 1090 Show de bola O carrinho Show de bola Mostra aqui Não tem ninguém aqui Família Mas mostrando pra vocês Show Show O carro tá show Celtazinho Show Então é isso aí Família Essa é a feira de carro Essa é a feira de carro Daqui da cidade de Caruaru Muito carrinho aqui Você vem aqui e compra Então é isso família Quero agradecer o carinho De todos aí Que tem se inscrevido No canal Deixar teu like A gente vai finalizar Esse vídeo Eu só vou ali No parceiro ali Tá? O testado O melhor Cuscuz O melhor A melhor Né? O melhor café da manhã Nordestino Aqui É esse testado aqui Isso aqui tudinho Família Feira de carro O vídeo hoje é diferente Vaqueiro ali Bora vaqueiro Melhor café da manhã Da feira de carro Barraca do vaqueiro Pode vir aqui Meu filho Que o comer aqui É pegado A poeira é tão Chega Com a tripa fina Comendo a tripa grossa E você sai alimentado É ou não é vaqueiro? Pronto Eu vim aqui Só pra filmar Tua barraca Pra turma vir aqui Valeu Tamo junto Então família Deus abençoe aí Vem se embora aqui Na barraca do vaqueiro Aqui na rua Tá do lado Que hotel é esse? Motel Intense Intense Vem pro lado Do motel Intense Aqui na tenda Do vaqueiro Chama que é sucesso Papai Chama Deus abençoe Família Fui